A era dos grandes data centers vai desaparecer. Nós vamos precisar de data centers cada vez mais perto dos usuários para possibilitar essa latência de baixa velocidade de milissegundos entre os diferentes tipos de usuários, celulares, fixos e usuários corporativos. Essa é a grande mudança que nós vamos ter nos próximos anos em termos de topologia e isso é fundamental do ponto de vista que a gente precisa entender. Por quê? Porque nós estamos falando de ter uma camada de conectividade única suportada por um hardware único e aí vem um grande truque. Que aplicações eu vou levar mais para perto do usuário? Depende. Depende da necessidade dos usuários. Pode ser aplicações de enterprise, pode ser aplicações de um rádio, por exemplo, levar parte da BBU, parte do processamento, parte da CDN e com isso eu começo a definir meus planos de negócio que eu não imaginava fazer isso antes. Essa é a grande diferença que nós vamos ter daqui para frente. Eu sempre até questiono o seguinte, será que as empresas estão preparadas para vender latência nos seus departamentos de mercado? Vai ser uma grande transformação que nós vamos ter isso para frente. Então daqui a pouco uma Fiat vai estar pedindo para Oi uma latência de 5 milissegundos na conectividade da sua fábrica em Betim ou em Pernambuco. Vai estar pedindo não mais 5 noves, mas 7 noves para a conectividade da fábrica. E isso nós temos que estar pronto para fazer em termos de arquitetura de rede. E claro que essa arquitetura vai suportar os diferentes tipos de acesso, como a gente comentou, e já começa a fazer com que eu consolide todos os meus meios de acesso e controle desses meios de acesso num data center único. E com isso, aquele famoso tema, é difícil disponibilizar acessos de altíssimas velocidades a partir desse data center? Não. Porque eu tenho grande parte do conteúdo fornecido a partir desse data center e tenho grande parte do controle oferecido a partir desse data center virtual. E não imagine esse data center como um monstro do tamanho do Maracanã. Estou falando possivelmente alguma coisa do tamanho de um frigobar no máximo. O que eu quero saber? Vamos lá.